Acabei de ver uma entrevista desse ministro da saúde, o general Dativa, o general Pazuello, que foi um horror. Ele agora tá botando as manguinhas de fora, tá mostrando como é autoritário, ele tá tentando reagir à sua incompetência que ficou nítida, clara, diante de todos os bradeleiros. Então ele dá respostas agressivas, chegou ao cúmulo de ter uma pergunta um pouquinho mais contundente de uma repórter e ele dizia, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, eu estou usando máscara. Como se usar máscara proibisse a pessoa de ouvir, ele não tá colocando máscara no ouvido. Então ele tenta justificar o justificável da presença da participação brasileira lá em Manaus. Não, fomos lá, mandei um pessoal lá, sempre eu mandei, aquele general autoritário e tal, mandei um pessoal meu, foi lá e naquela época não se falava nada da falta de oxigênio. Então pessoal incompetente, porque a White Martins disse que alertou o governo dez dias antes dessa loucura toda começar a acontecer. O Ministério faz confusão com voos, deixou autoridades esperando os aeroportos, atrasou a vacinação, mas alguns estados, algumas cidades já receberam vacina e até já começaram a vacinar, pelo menos simbolicamente. No Rio de Janeiro teve uma enfermeira e uma idosa que já foram vacinadas. O prefeito lá estava fazendo uma uauê, que ia vacinar, o Cristo Redentor e tal, mas atrasou tudo. A situação é muito confusa. O Otávio Guedes, que eu gosto muito, trabalha lá na Globo News, definiu o plano de imunização do Brasil de plano tabajara de imunização. Porque é tão aos trancos e barrancos que a gente fica assim, apalermado, né? Enquanto o ministro dá essas entrevistas, que agora dá entrevista toda hora, mas falando de uma forma agressiva, reagindo de uma forma agressiva e não explicando nada, fala, fala, fala e não vai a lugar nenhum. O Capitão Corona, por sua vez, que ontem não disse uma frase, uma palavra em relação ao dia que começaram, os brasileiros começarem a ser imunizados, hoje já se mostrou. Vejam vocês. Insiste no tratamento precoce, tá? Lança de novo desconfiança em relação a Coronavac. Cinco milhões de profissionais de saúde desistem no país. Esse plano de tabajara de imunização não define direito quem vai receber na frente, quem não vai e tal. Tem um problema muito sério, muito sério, que a falta de insumo da China ameaça as vacinas do Butantan e da Fiocruz. Porque sem esses insumos, a gente não vai poder, os institutos não vão poder produzir as vacinas aqui. Já tem aquele problema da Índia, né? Que foram pegar, foram pegar não, iam pegar dois milhões de vacinas lá na Índia. Agora, nessa entrevista, o ministro falou que nós conversamos todo dia com eles, mas o fuso horário é um problema. É que coisa, hein? Que é a natureza, como diria Zé Trindade. O Ricardo Couto, que eu sempre cito aqui, um jornalista pra quem eu tiro o chapéu, ironizou a pose de machão do capitão Corona, que antes criticava, e agora diz que a Coronavac é do Brasil. Eu vou fazer uma relação daqui a pouco, que o Globo fez, só citar alguns, do vai e vem do Bolsonaro e do Pazueiro em relação à vacina chinesa Coronavac. Você lembra que uma vez o ministro avisou que estava comprando não sei quantas unidades? E ele disse, não, aqui não, aqui quem manda sou eu, sou presidente, não vai comprar coisa nenhuma. Segundo o coach, que é muito bom, ele tomou um bico nesse domingo, o capitão Corona, de onde ele podia menos esperar, que foi da Anvisa. O diretor escolheram a dedo a vacina chinesa aqui do Butantan.